Sai errado a Colômbia, o Wallace, ainda ele ajeitou, vem a bomba! Gol! E é gol de atilheiro! Marcos Guilherme, pro Brasil! Na jogada que começou com o Kennedy, teve a participação do volante Wallace E ele que mal havia entrado, resolve por enquanto pra seleção brasileira O chute é forte, mas é de uma qualidade impressionante Como bate bem na bola, Marcos Guilherme, coloca o Brasil em vantagem Brasil 2x1, terceiro gol de Marcos Guilherme neste sul-americano O trabalho portugal de Marcos Guilherme zigischar o funcionamento Veja parte do próximo local actions A CIDADE NO BRASIL